E aí, bora? Dirigiu o gol hoje? Bora, uai. Beleza, vou só passar na casa do cameraman, buscar ele, daí veja aí, mô. Tá fazendo nada hoje? O que que tá pensando em fazer? O Gabriel tá querendo dirigir o gol, vamos gravar lá? Vamos, bora, só deixa eu pôr uma outra roupa ali. Fechou, então. Te esperamos, hein? Vai lá. Só vamos, mô. Partiu? Bora. Só fui, então. Vai, senta aí, caboclo. Ah, louco, né? E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. Não sei que essa boca sua, pede pra beijar. E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz por quê. E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro. Não como, não bebo, sem você eu morro. Eu fico doente e até tomo soro. Me liga que eu já vou pra aí, não demoro. Volta pra casa, esquece o cartório. Perdão, aceito, sua boca eu devoro. Tudo que eu te dou vale mais do que ouro. O que você está fazendo? Você vai comprar o quê? Coca trans? Aham. É? É mesmo? Ah, não. Que você vai fazer isso? Vou querer de café. Vocês querem o quê? Café. Café? E uma de dois litros. Coca de café ou o quê? Eu quero uma de café e uma de dois litros. Coca de café? Pode ser. Deixa eu pegar três cafés. E pelo menos sustentar a coca. O que você vai fazer? Pegue a coca, meu. E o café? Coca de café. Valeu que nunca tomou coca de café. Como que você pediu então, você é louco? Valeu que você não gosta. Quer ver, Felipe, é café. Cadê a coca de café, meu? Pegue. Cheio de café. Está bom, meu irmão. Vamos moer. O lado da cama que estava quentinho. Está se ganhando, né? Oh, sim, cara. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Ribeiro e esse é o meu canal. E, galera, antes de começar esse vídeo, já sabe, deixa o like para nós. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E o mais importante, me segue nas redes sociais. O Instagram vai estar aqui embaixo. O Facebook também. Me segue nas redes sociais. Bom, galera, no vídeo de hoje, o meu irmão pediu para dar uma volta no meu carro. Um Gol G5 que eu comprei recentemente. Ele pediu para dar uma volta. Eu não deixo quase ninguém andar no meu carro, entendeu? Meu, é meu xodó. Estou pensando aqui. Acho que vou deixar ele andar só para ver no que dá. Vou deixar o Gabriel andar de carro. Será que dá boa? Viu? Eu acho que dá boa. Ele não batendo, não arrancando nenhum pinheiro, nenhuma cerca dos vizinhos aí é quanto? O Gabriel, eu dirigi. Eu nunca vi ele dirigindo bom. Eu também não. Mas vamos tentar. Tentar ensinar. Você vê que dá certo. Vou deixar, vou deixar. Vamos ver o que dá. Não tem carteira, mas vai aqui, né? Não, mas nós está longe da cidade. Não dá nada aqui. Não, não dá nada. Este é o de menos. Ó, maninho, eu pensei bem e vou deixar você dirigir o golpe. Vai mesmo? Aham. Promete que não vai quebrar? Cara, não sei. Eu prometo. Sabe mais ou menos o que tem que fazer ali para dirigir tudo? Ah, sei, uai. Sei. Ó, a chave está aqui, ó. Vou confiar, bom. Vai dar certo, mas que eu bater não acontece. Fechou, fechou. Vamos lá. Valeu, vamos. Mano do céu, estou com medo, estou com medo. Acho que vai dar boa. Vamos lá ensinar o Gabriel. Não dá nada. Deixar ele dirigir. Que dá um medinho, dá, mas... Não, que dá medo, dá, mano. Que dá um medinho, dá, mas é... Vamos lá. Ai, 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 ai. Ó, rapaziada, vamos ver se vai dar certo, ó. Ó, tios. Vamos ver se eu sei dirigir ou não sei. Põe o cinto, põe o cinto. Põe o cinto. Está perigoso, bagulho. Espera o carro. Calma, 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 o carro. Ah, não vou. Põe a primeira, né? Pera, pera. Primeira, põe a primeira. Solta o freio de mão. Opa, 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 opa. Vai embora, vai embora. Segunda. Pera, se arreba aqui, bom. Segura aí pra mim. Põe a segunda. Segunda, maluco. Ô, capa, homem. Enquanto tá indo, se boa. Eita, devagar, devagar. Corta, corta. Quer acelerar, põe a corta. Aí, fechou. Ih. Ah, vai embora, né? Tá prendendinho. Não, tá indo, tá indo. Eu não sabia que ele sabia. Eu sou o mestre dos marcos. Ó, cachorro. Reduziu, terceira. Devagar. Devagar. Aí, foi. Tá, as cachorro. Ih. Ah, bom. Tá aí. Tá até que tá indo. Devagar, cuidado. O carro. Ó, a descida. Bom também. Tá embalado, põe a corta. Sem olhar, homem. Pode ser assim mesmo. Quarta. Segura no freio. Chovei, velho. Não dá essa mão, né? Não dá. Não dá que ele fala, mas ele já sabia mais ou menos, né? Não, eu nunca peguei carro. Pegou bonito ali, irmão. Galera, o Gabriel pegou o carro, fez bonito. Claro que foi daquele jeito, mas fez bonito. Tô querendo deixar ele dirigir sozinho, mano. Será que dá boa? Dá boa, dá boa. Tá confiando? Confio, sim. Ó, vou deixar. Pode pegar o carro, Chão. Ó, vou confiar, bom. Vai dar boa, vai dar boa. Tô querendo deixar ele dirigir sozinho, mano. Será que dá boa? Dá boa. Tá boa. Será que não fiz o cagado, irmão? Não sei não, mas saiu cantando pneu ali. Saiu. Quase estourou o motor do carro. Vai embora. Não, ele vai, ele vai. Não, vai embora. Ó lá, parou lá. Bora lá. Foi, foi, foi. Perdi o patrão. Desliga o carro, peraí, irmão. Galera, quase deu ruim ali no final, só que é assim mesmo, mano. A gente, pra aprender, tem que errar muitas vezes. Se o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ficar por aqui. Se vocês querem parte 2, comenta aqui embaixo, beleza? Eu vou tá fazendo a parte 2 com meu irmão, dirigindo o G5. Vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Eu vou voltar, postar vídeo frequentemente. Tô ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Fui. Vamos lá. Fui. 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 Fui.